Olha esse caso agora aqui gente, um rapaz de 20 anos, ele foi preso, suspeito de agredir e assaltar uma idosa lá em Guaranésia, no sul de Minas. De acordo com a polícia militar, o suspeito invadiu a casa da vítima. Usou uma toalha para enforcar a mulher que tem 81 anos. Acredita nisso? 81 anos. A idosa entregou cerca de 40 mil reais ao ladrão que fugiu logo depois. Ele foi encontrado em um carro de aplicativo ao tentar sair da cidade. O dinheiro foi recuperado e a idosa não ficou ferida. Vamos ver, balança aí. A vítima de 81 anos foi surpreendida dentro de casa no bairro Vila Nunes, em Guaranésia, no sul de Minas. De acordo com a polícia, a idosa estava sozinha na residência. O suspeito de 20 anos entrou no local pela porta da frente e usou uma toalha para enforcar a mulher. O rapaz tinha informações de que a vítima guardava cerca de 40 mil reais em casa. O indivíduo teria entrado na casa dela, que encontrava-se com a porta destrancada, e aproveitando aí dessa falta de segurança, entrou na residência e veio a utilizar uma toalha e enforcar essa senhora e passou a exigir o dinheiro dela, como se ele já soubesse que ela tinha uma certa economia em casa. Diante desse sufocamento aí com a toalha, a senhora não teve outra opção a não ser apontar onde o dinheiro estava. Esse indivíduo apoderou-se de uma sacola onde estava o dinheiro e evadiu a pé da casa da vítima. Em seguida, a idosa pediu ajuda aos vizinhos que chamaram a PM. Além de policiais da cidade, uma viatura de guaxupé deu apoio nas buscas pelo suspeito. Durante as diligências, a polícia recebeu informações de quem seria o rapaz. Ele foi abordado em um carro de aplicativo. Depois que a gente tomou conhecimento dessas informações, a nossa tropa aqui é uma tropa diferenciada, uma tropa muito unida, até mesmo quando os militares estão de folga e tomam conhecimento desse tipo de crime que ocorre aqui na cidade, todos se juntam aí mesmo de folga e até militar de férias colaborou aí nessa situação, através de informações aí e conseguimos, depois de algum tempo aí de rastreamento, de busca por informações e levantamentos, chegar no autor. A gente tomou conhecimento aí, através dos levantamentos, de quem se tratava e aí iniciou-se a busca direta a essa pessoa. Foi onde que a gente localizou ele, no interior de um veículo, de um veículo Uber, e ele estava tentando aí sair da cidade. O suspeito tentou enrolar os policiais, mas depois acabou confessando o crime. Ele também contou que havia escondido o dinheiro nos fundos da casa da namorada. Uma espécie de um vaso, ele tinha escondido esse dinheiro, uma camiseta, o boné que ele utilizou na ação e o montante total aí que foi levado dessa senhora. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O ladrão não contou para a polícia como soube que a idosa guardava esse dinheiro todo em casa. De acordo com a polícia, a prisão do rapaz foi rápida. Graças às imagens de câmeras de segurança de algumas casas. Nelas foi possível ver o momento da fuga do ladrão. Moradores da cidade também deram várias informações à polícia, que contribuíram para a identificação do suspeito. A namorada do rapaz e a mãe dela viram as imagens e teriam reconhecido o rapaz pelas roupas. A população, os vizinhos ajudaram aí na ligação, passaram as características aí dessa pessoa. E também os nossos comerciantes, que a gente possui um grupo aqui da rede de comércio. E ao tomar conhecimento do fato, passaram também a enviar informação. Então assim, a população nossa aqui tem colaborado muito com a polícia e o resultado é esse. E o policial reforça que é preciso chamar a PM, assim que o morador perceber qualquer movimentação estranha, para que as providências possam ser tomadas imediatamente. Acionar a polícia. Não tenha medo. Ah, eu vou estar incomodando, vou estar ligando o 190, vou estar incomodando eles lá. Não, não espera muito tempo. Viu qualquer situação estranha, que você não tem o costume de ver, uma pessoa que é diferente ali daquele bairro que você se encontra, do comércio, não hesite. Ligue no 190, repasse as características, o policial militar vai deslocar até o local, vai abordar essa pessoa e vai identificá-la. Com essa identificação, se a pessoa estava mal intencionada, provavelmente vai deixar o local e vai evitar de praticar o crime dele. Quanto mais informações, mais rápido a gente identifica a pessoa. Desde que você passe detalhes pessoais mesmo, uma camisa de time, uma camisa do time tal, ele está com o boné da cor tal, a gente evita de estar abordando outras pessoas que vão estar semelhantes, de conversas semelhantes, para chegar diretamente nessa pessoa suspeita.